Não houve a definição de nenhum cronograma. O que nós fizemos foi uma avaliação da votação da semana passada, que, diga-se de passagem, foi um sucesso absoluto, e também organizando e conversando sobre os destaques que faltam ainda a ser votados na comissão, para que não ocorra nenhum desassossego na terça-feira que vem e possamos concluir essa votação. Mas quero destacar que, como relator e naturalmente como uma pessoa que tem conversado com muita frequência com os deputados, eu posso dizer que tivemos uma mudança considerável no sentimento da casa depois da aprovação que tivemos na semana passada na comissão especial, porque ficou provado que o projeto foi profundamente modificado. Então, hoje o que nós temos é um projeto que já não é mais aquele enviado pelo governo, é um projeto que foi construído pela sociedade brasileira, porque na medida em que tivemos a oportunidade de incorporar opiniões que vieram de palestrantes, representantes das entidades civis que foram à comissão mostrar o seu ponto de vista, e mesmo quando absorvemos a opinião de muitos parlamentares que trouxeram da sua base a opinião, o recado dizendo aquilo que cabia e que não cabia na PEC, sem dúvida nós tivemos agora uma cara nova que representa realmente o sentimento da sociedade brasileira. Eu estou convencido que nós vamos conseguir salvar a Previdência Social. Não é possível que a Previdência esteja na situação que está e não tenhamos capacidade nem inteligência para salvar a Previdência Social. Qual a estimativa para o plenário? Quando deve ser votado? Seu final de maio, começo de junho? Isso caberá ao presidente Rodrigo Maia. Quem fará esse cronograma é o presidente Rodrigo Maia, até porque existem outras questões. Tem medidas provisórias que estão tramitando na casa, às vezes a pauta fica trancada, etc. Então, quem tem que responder por isso é o presidente Rodrigo Maia. Mas o fato é que essa etapa que está sendo concluída agora foi com absoluto sucesso. Eu quero dizer que esse trabalho conjunto, ele realmente vem dando certo e vai dar certo até o fim. O trabalho do presidente Temer, da sua equipe, dos seus ministros, dos deputados, toda a base de apoio deu uma grande contribuição no sentido de construirmos esse projeto que conseguiu compatibilizar, conseguiu conjugar a necessidade fiscal do país com a realidade política e social. E é por isso que estamos caminhando e eu tenho certeza que vamos aprovar essa salvação da Previdência Social. Dos destaques, tem algum que já há acordo entre o governo e parlamentares para ser aprovado no plenário? Porque, por exemplo, tem um acordo para apresentar o dos agentes penitenciários. Agora, eu queria saber se isso tem um aceite do governo, por exemplo, para votar esse destaque favorável. Não, o governo não tem interferido nessas questões. Obviamente que isso é o plenário soberano. Em relação a algumas questões que são diametralmente contra o relatório, a base com responsabilidade, porque afinal de contas a base tem toda a responsabilidade com o texto que foi aprovado, a base naturalmente vai se posicionar contrariamente. A questão dos agentes policiais é importante que se diga. Nós havíamos incluído no nosso relatório, mas em função do que aconteceu com aquela questão do Ministério da Justiça, criou um desarranjo total. Eu não podia comprometer o texto, o conjunto do texto, na medida que havia um sentimento de muitos deputados que, em função daquele episódio, ficaram em oposição à inclusão deles no texto, que poderia parecer que era um receio, um medo que a Câmara estava tendo por conta daquele episódio do Ministério da Justiça. Deixei para o plenário. E no plenário será devidamente tratado e votado o governo e considero esse tema um tema que não é nuclear do projeto. Portanto, vamos ver como os deputados vão se comportar. Há uma preocupação de que eles façam a mesma coisa quando a votação for para o plenário. O senhor já conversou com o Rodrigo Maia da possibilidade de seguranças, mamais ou polícia legislativa para impedir a entrada dos agentes em plenário? Olha, eu pessoalmente, não estou falando como o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia haverá de falar, na minha opinião, houve uma falha da segurança. Houve uma falha porque já havia ali uma manifestação anterior, que havia acontecido no dia anterior no Ministério da Justiça, eles foram para lá desde cedo e havia a possibilidade de ter chamado ali mais policiamento para conter aquilo. Então, certamente, um fato como aquele não se repete duas vezes. Não há possibilidade de um episódio daquele se repetir duas vezes. Tenho certeza que teremos condição de aprovar com tranquilidade, com serenidade. Afinal de contas, um tema dessa importância não vai ser resolvido com base em manifestações violentas, em coisas desse tipo. E, portanto, eu tenho certeza que aquilo não vai acontecer de novo. Agora, relator, antes disso, os policiais federais, civis, também haviam invadido a Câmara dos Deputados pedindo mudanças nas regras deles. E, no caso deles, essas mudanças foram feitas, né? É, eu concordo com você. E, talvez, por isso mesmo é que tenha acontecido o que aconteceu. Eu já tratei disso em outras audiências como essa, em outras conversas como essa, e disse que, naquele dia, eu estava sentado na liderança do governo, eu, o líder Aguinaldo, deputados da bancada dos policiais, quando aconteceu. Pessoalmente, quando saí lá fora, é que eu tive notícia daquele episódio que teve na chapelaria, que quebraram alguns vidratos, etc. Então, até para que isso não se transforme em uma atitude recorrente, nós não podemos ficar, toda vez que acontecer uma situação como essa, a gente poder manter até o acordo que foi feito. Então, essa prática, ela precisa ser definitivamente afastada da nossa realidade no Congresso Nacional. E eu tenho certeza que o plenário, na hora de votar, vai levar isso em conta. Para o bem ou para o mal, eu não sei, mas que o plenário, no conjunto dos deputados, vai considerar o que aconteceu, eu tenho certeza que sim. O senhor acha, então, que eles deviam não entrar, então, na regra de exceção, por conta da invasão? Não, eu não acho isso. Pelo contrário, eu acho que eles devem entrar, tanto que eu tinha colocado no meu relatório. Essa é a minha opinião pessoal. Agora, eu, a essa altura, já não tenho mais como incluir ninguém por uma ação monocrática do relator. O projeto de PEC, depois que ele é votado na comissão, você, até a hora da votação, na condição de relator, você tem a condição de monocraticamente fazer um ajuste, mas depois que é votado, porque precisa de 171 assinaturas para apresentar emendas, então, agora o relator já não pode mais. Então, eu acho que eles, de fato, perderam uma oportunidade. Agora, essa oportunidade decorreu da atitude deles. Eu não podia confrontar a maioria da base que me telefonou, que mandou mensagem, dizendo que se sentia absolutamente desconfortável para apoiá-los depois daquele episódio, em função do que aconteceu. Então, por isso, retirei e deixei que, democraticamente, esse assunto seja decidido no plenário da Casa. Deputado, o que é nuclear? O senhor disse que essa não é uma questão nuclear em relação ao relatório. O que é nuclear? Nuclear é a idade mínima. Nuclear é o tempo de contribuição que varia de 25 a 35 anos. Nuclear é você ter a proibição de acúmulo de aposentadorias. Esses temas que, de fato, trazem economias muito relevantes para a Previdência Social. E isso não tem nenhuma chance de ser alterado? Não, essas coisas com certeza não. Pelo menos, nós vamos trabalhar para que não seja, obviamente, o plenário é soberano, mas, certamente, esses pontos nucleares, desde o início, que a gente chama de espinha dorsal da PEC, não pode ser alterado. Não, 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 não.